É o Maicon, eu tô tão acostumado a chamar o Piqui que eu já ia ao Piqui, agora é o Maicon, tudo bem Maicon? Conta pra nós como é que foi isso. Olá Nilson, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Por quatro votos a três, os jurados condenaram Rafael de Oliveira a 26 anos de prisão em regime fechado por duplo homicídio e tentativa de homicídio. Só que Rafael não participou do julgamento, ele é considerado foragido da justiça. Seria Rafael que estava dirigindo a moto que levava o autor dos disparos. Este crime aconteceu em maio de 2016. A vítima, Franciane Gonçalves Felizbino, estava com o namorado, Roberto Borges, em um bar na zona sul de Joinville, quando foram surpreendidos por dois homens. A mulher não conseguiu fugir, ela foi baleada no estabelecimento mesmo. O namorado dela tentou escapar e foi morto a poucos metros depois. Uma terceira vítima foi baleada na perna, tentando evitar este crime. Voltamos ao estúdio do Tribuna do Povo. Muito bem, esse é aquele caso. Você está me ouvindo bem? O deleito está certo aí? Está tudo bem? Está tudo bem. Esse é aquele caso de ontem que o cidadão foi julgado como co-autor do crime. Co-autor, porque ele deu a logística para o cara, ficou na moto lá, aguardando o sujeito e tal. É isso, né? Isso, justamente. Ele não é o autor dos disparos. Ele tinha dado esse apoio para quem cometeu o crime. Então, ele também é considerado co-autor. Ele estava dirigindo a moto, Nilson. Está tudo bem. Olha só.